Olha aí, o rapaz já vai levando Oxê, vai pular perto do carnaval Levando Valeu E esse aqui, qual o preço desse aqui, Luiz? Bora, Fedão, chama Fedão Chama Já botando palavras de novo Tá vendo? É 600 conto, Fedão, a pedida Olha aí, 600 conto aí Mas tem um choro, né Luiz? Tem aquele choro de misericórdia Olha aí Mas já vendesse os outros, né Luiz? Vendesse os outros por quanto? 550 Olha aí Olha aí, parede de borrega aí Nosso amigo Luiz, Luiz já é uma potência Potência é Fedão, vamos acompanhar o trabalho do homem Que é topado aí, valeu pessoal Os abençoe aí Valeu Luiz, boa sorte aí Vamos seguir aqui, pessoal não gira até Olha a bacurinha boa E aí, Betão, tá bom? Entendeu esse bacurinha não? Entendeu? Qual o preço desse bacurinha aí, Patrão? R$380,00 Olha aí, R$380,00 aí a bacurinha R$380,00 Olha aí, o rapaz botou R$380,00 Negociando aí R$380,00 R$380,00 Olha aí R$380,00 E essas mais marcas? R$1.200,00 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 acho que três aqui Quanto tu dá? R$880,00 R$880,00 R$7,00 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 Tem duas aqui Veja a qualidade das ovelhas São duas ovelhas não R$150,00 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 E aí meu patrão? Quanto o senhor dá nela? Isso aí, o pessoal negociando aí Vamos dando um giro aqui Olha aí Tem mais criação aqui Tem mais criação aqui Olha aí Ovelha não boa Olha aí É a tua criação também? É também Olha aí, criação boa aqui E os preços aqui amigo? Eu pecho aí os três grandes aí Se eu peço R$1.500,00 R$350,00 R$350,00 R$160,00 R$160,00 A cabrita aqui Olha o balde ovelha Veio de carneiro Mais outro ali também É isso aí Olha amigo, obrigado viu E aí mãe Tá bom? Trouxe alguma criação hoje? Essa aqui é tua E aí filhos, tá bom? Beleza Olha a criação do nosso amigo R$300,00 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 da parida R$250,00 R$250,00 R$350,00 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 a pedida aí do nosso amigo É isso aí Valeu vinho Valeu Tem mais criação também Olha aí, bastante criação E aí amigo, tá bom mesmo? Olha aí Qual o preço da tua criação hoje aí gente R$280,00 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 R$380,00 R$280,00 R$280,00 ي as cabrentinhasל E aí Mais criação também Hey patrón, tudo bom? Você está aqui ou não? É. É como aqui. Pedindo 300 aí. Olha só 300 reais aqui ó. Tudo fêmea, né? O burreco lá é 520. É, tudo fêmea. 520 o burreco? É. 520 ali o burreco. Valeu amigo, obrigado. Valeu. Um giro aqui também pessoal. Lá na frente o pessoal tá com umas criação ali. Vou dar um giro pra ver também. Olha aí ó. Pode? Olha aí. Cabrito de raça aqui. E aí amigo, tudo bom? É de vocês aqui? É não, é não. Cabrito de raça. Olha aí. O que é, tu sabe? Vacurinho. É do rapaz, ele deixou ele vir ali ó. Olha ali como é que tá o movimento aqui da feira pessoal. Pelo do gado ali, daqui a pouco a gente vai dar um giro lá né. Olha aí ó, cabritinho de raça. E aí amigo, tá bom? Qual o preço é essa cabritinha? 380. 380. Qual é a raça dela? E o bodinho? O bodinho é 350. 350. Olha aí, 350 o bodinho. Também tem um carneiro aqui e o carneirinho. 300. 300 conto. É um bacurinho ou um bacurinho? Um bacurinho já capadinho aí ó. Fica pra criar e engordar e depois... Vamos ver uma bisteca de porco. Quanto é esse bacurinho? 500. 500 conto o bacurinho aí pessoal. É isso aí. Amigo, interessa deixar o contato ou só na firmeira? 87. Pode dizer, 87. 7, 9, 8, 8, 6, 8, 0, 4, 8, 0. Fala com? Orlando. A gente interessa as cabritas de raça e não cabritas. Obrigado a nossa amiga Orlando aí. Valeu? Valeu. Valeu. Dá um giro ali pessoal. Não entendi mais nem afogado aí em caseira. Fogo dia 18 de janeiro de 2023. E aí o nosso amigo? Olha, ele está dormindo. É pequeno. É pequeno. Pra tempo já tem lá umas seis, vai ser. Bom dia sonizado, tudo bom? Tudo bom. Qual os preços hoje é que sonizado? Quanto preços aí? E aí? Vai levar pra cá agora? Vou daqui a pouco. Vamos seguir aí pessoal, não siga. Vamos seguir. Tchau, tchau.